Santa Frida Kahlo, Benção, Namastê, Saravá, estou preparada. Picasso possua meu corpo, possua minhas mãos, chora a Mona Lisa. Hoje eu vou criar a Mona Babadeira. Ferdi, cara, Jéssica é muito insuportável. Olha ele, o gatinho do elenco. Tudo bom? Eu estava mesmo precisando de um muso. Você também está pintando igual a Dona Jô? Que Dona Jô o quê, meu amor? Ela é amadora. Eu sou prima de terceiro grau de Tarsila do Amaral. Tá, meu amor? O nível aqui é outro. E você, pinta como eu pinto? Eu não pinto com o seu pinto, não. Mas eu entendo de negócio. Ah, é? Entendo de negócio? Já está querendo me seduzir, né, seu louco? Você é um louco, Thomas. Não é esse negócio. Eu estou dizendo que eu posso ser o seu agente se você quiser. Eu não preciso de agente. Eu preciso de um muso para o meu quadro, tá? Posso também te dar uma porcentagem. 50%. Gente, vocês ricos gostam de explorar, né? É por isso que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo? Todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Eu não quero dizer nada. Eu não terminei ainda. Bom-se, bom-se, bom-bom-bom. Só estou querendo dizer que você acertou na mosca. Eu sou um modelo vivo profissional. Adoro modelos vivos. Eu não gosto disso de natureza morta, não. Eu gosto de realidade. Vai, pode ir tirando a roupa aí, então. Hein? Tira a roupa, bobo. Tira a roupa o quê, maluco? Você acha que você tá noveco cola aqui por quê? Vamos tirar essa roupa. Ah, é? É, vamos mostrar esse abapuru. Então aumenta essa tela porque não vai caber. Aqui cabe, tela dupla. Página dupla. Página dupla. Página bobear? Tira essa roupa, hein, garoto? Bobear, rende a página tripla. Quer ver, né? Tira, lógico. Olha. Ô, 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 Reginal. Reginal. Oi. O que é isso aí? O quê, o quê? O quê, o quê? O quê, o quê, o quê que diz aí? O quê, tem nada que não, cara. Claro que tem, eu tô vendo. Tô vendo coisa. Sempre achei que você era meio doido mesmo, não tem nada que não. Tu tá com o quadro da dona Jô, do mexilhão dela? Tu tá apaixonado também, Reginaldo? Claro que não. Você sabe que o recheio da minha bolacha é Tereza. Eu tô querendo proteger Tereza de todo mundo ficar vendo o mexilhão dela. Pô, amigo, isso é patrimônio nosso. Que patrimônio? Isso não é meu, nem teu e nem da Terezinha. Esse mexilhão é da dona Jô. Você tá entendendo? Da dona Jô. Reginaldo, eu tô sentindo que você tá mais perdido que cebola em salada de fruta. Ah, e tu tá se achando o molho da salada, né, amigo? Não é roubando o mexilhão da dona Jô que você vai conquistar o mexilhão da Tetê, não, cara. Então, como é que é? Sei lá, fazer poesia, né? Ultimamente, você não tá pegando ninguém. Tá pegando nem resfriado, você não tá pegando. Falou o galã do Multishow. Fala sério. Tá, me conta. O que eu tenho que fazer pra conquistar o mexilhão? Tu tem que ter, assim, condição de fazer uma poesia bonita. Faz uma poesia pra Tetê. Ah, falou o poeta agora. Deixa eu te dizer uma coisa pra você, hein. A poesia, ela é que nem o samba, entendeu? Eu tenho certeza que a Tetê vai adorar os poemas que eu tô fazendo pra ela. E é o que você tem que fazer. Você tem que fazer arte. Agora, me dá o quadro aqui, senão eu vou te denunciar. Me dá o quadro. Depois do X9 sou eu, né? Tá bom. Pode me dar. Ó, me dá logo o quadro. É, larga o meu quadro aí. É, o que tá fazendo com o meu mexilhão? Eu tentei, eu tava aqui, se você percebeu, eu tava dando uma ajeitada. Olha, eu odeio homem, eu odeio homem ciumento. Eu não gosto de homem ciumento grudendo atrás de mim. Eu faço o que eu quiser com o meu mexilhão. Tetê, olha só. As coisas não são do jeito que você deve estar imaginando. Eu cheguei aqui... Para! Olha, você tá mais queimado do que vela de sete dias. Tetê, pelo amor de Deus. Você tem que analisar as coisas. Não é assim do jeito que você tá pensando. Você roubou! Eu não roubei. Roubou! Não roubei. Eu não quero mais saber. Eu, hein, olha. Não me olha. Eu, hein, olha pra mim. Não me olha. Tô dando confiança. Não tô dando mais. Eu, a sua piada... Deixa eu dar só uma olhadinha. Tá, ótimo. Chega! Eu, hein. Abusado, não é abusado. Mãe, olha só. A partir de hoje, você não se chama mais Dona Jo. Como assim, Jéssica? Você precisa de um nome artístico, mãe. Aí eu pensei que... Uma das opções aqui. É... Joana Varejô. É o quê? Não gostou? Não. Joana da 20. Jéssica. Joana da 2. Ah, pelo amor de Deus. Maria Joana. É um nome tão lindo. Mãe, mas não tem significado artístico. Você precisa... Já sei... Cara, já sei maravilhoso. Tive uma ideia aqui, ó. Uma coisa mais francesinha, assim, ó. Jo de Jéssica. Gostou? Claro que não. Mãe, você é muito... Você não tem visão, tá? Eu tô colocando o meu nome junto ao seu, pra que você fique mais famosa ainda, porque todo mundo vai saber que você é mãe de Jéssica. Entendeu? Entendi.